Isto é mais uma rodada do Campeonato Conessu de vôleibol masculino e feminino. Antes, nós tivemos no feminino Mundo Novo versus sete quedas. Infelizmente, 2 a 1 para a equipe de sete quedas. As meninas de Mundo Novo não resistiram. As meninas de sete quedas. Hoje não deu para o Mundo Novo, né? Não deu, mas foi bem disputado. Foi bem disputado. A próxima vez nós vamos treinar para ganhar e fazer bonito de novo. Pode ficar tranquilo. Nós vamos fazer de tudo para passarmos das semifinais para a final e nós vamos ganhar. Nós vamos chegar lá. Firme e forte. Isso não é só otimismo, não. Isso é persistência, né, meu? Resiliência. Resiliência. É acreditar sempre, né? Isso aí. Mas nosso time vai se preparar melhor e nós temos chances grandes mesmo de a gente passar a próxima etapa do ano que vem. Nós estávamos com o nosso time com apenas uma jogadora de fora. Os outros times estavam tudo com dois jogadores de fora. Então, a nossa cidade tem muito atleta bom e nós vamos treinar para isso aí. Teu nome? Kelly. Valeu, Kelly. Obrigado, querido. Valeu. É uma referência. É uma referência para qualquer outro centro esportivo, qualquer outro município sul-mato-grossense ou do Mato Grosso do Sul. Ela procura quem tem o conhecimento, né, velho? Se identifica. É impressionante. Então, cara, é isso que eu falo. Que vale a pena ressalvar sempre. Um domingo, o estádio, a Toca do Urso, movimentado. Jogo emocionante. Foi descido nos pênaltis. A Somba Sul superou a equipe do Tiradentes. Aí você sai da Toca do Urso, deixa o futebol de campo para lá e vem para o vôlei masculino e feminino e tudo. Muito legal. Então, parabéns a todos os organizadores. Eu não posso me furtar, cara, sabe? Em deixar de dizer parabéns a você, Valdemiro Sobrinho. Nem falo como prefeito agora. Mas pelo esportista que você sempre foi, jogou futebol, pelos campeonatos paranaenses, primeira e segunda divisão, campeonato piauiense, jogou uma Copa do Brasil. Mas ele movimenta não apenas o futebol, né, cara? Ele movimenta de tudo. Então, recentemente tivemos skate. Então, é show de bola. Só tem que realmente tirar o chapéu a você e parabenizar. A você e a toda a equipe, né? Que não medem esforços. Aí, ó. Fala aqui com o pessoal do Nabil aí. E aí? Camisa 7, como é que está a expectativa para encarar aí a equipe? Ah, tranquilo, né? Tranquilão. Tranquilão? Tranquilo. Na Viraí versus a equipe de Itacuru. Arrisca o resultado aí, velho. 2-0. 2-0 para... Na Viraí, né, cara? Claro, né, velho? Imagina. Vamos ver se também tem alguém lá do outro lado. O cara ali, o Camisa 7, é otimista, hein? 2-0. E você? Também no mesmo placar, né? 2-0. Então, todos otimistas aqui, viu? Vamos ver lá se o pessoal do Itacuru estão otimistas assim? E aí, mano? Vou falar logo com o Camisa 16. Tomando um tererêzinho, meu. Aí tu vai encher o buchão de líquido aí. Como é que vai fazer depois para dar... E a expectativa para o jogo? Rapaz, nós estamos aí tentando fazer um bom jogo, mas está difícil, viu, com o nosso time. Nós estamos caminhando para que fique um time bom. É isso aí. Esse aqui tomando um tererê. Mas não, mas esse aqui está em forma, velho. Esse aqui dá uma porrada na bola, divide a bola com as quatro. E a expectativa, como é que está, velho? Ah, estamos aí na... Esse cara lá está otimista, hein? Não. A equipe adversária na Vireí diz que vai meter 2-0. Ah, mas vamos tentar ganhar, né? Estamos aí para jogar. Aí, deixa eu falar aqui. Ô, fera. Vocês na Viraense ali falaram, vamos meter 2-0 e decidir logo. Estão otimistas para caramba. Como é que está a expectativa de vocês aqui? Acredito que a gente faz tudo na medida do possível, né? O pessoal está começando agora, já evoluíram bastante desde o primeiro dia de campeonato, de torneio. Eu acredito muito neles. Eu acho que a gente veio para se divertir, né? Eu acho que é válido. É verdade, velho. Esse é o primeiro passo. Vamos nos divertir. O estado é uma consequência, né, velho? É, isso mesmo. A gente veio para se divertir. Acho que está tudo indo nos conformes, né? Eu acho que todo mundo aqui é uma equipe e a gente vai melhorando ao decorrer do campeonato. Como é o campeonato do Unesul, deixa eu... Eu vou subir aqui. Deixa eu me atrever aqui, lá, lá. Vou subir aqui. Deixa eu perguntar. Vocês... Vocês já de Mundo Novo? Oi, você é de Mundo Novo? Oi! Por favor. Mundo Novo? Sim, foi. Você aqui de Mundo Novo mesmo? Aham. Está torcendo para quem aí? Mundo Novo? Feminino perdeu hoje, né? É. Eu não torci para Mundo Novo, não. Por causa de umas coisas aí, mas eu não torci. Ih, você está com treta com algumas atletas ali, acabou não torcendo para o Mundo Novo? Pois é. Como é que pode uma Mundo Novo mesmo? Não torcer para o Mundo Novo? Estrelinha, eu não estou só o quilômetro. Isso. Grabo o número um. Entendeu? Ah, ela já tem um fã. Ela já tem um fã aqui. Ele faz estrelinha. Ele faz estrelinha. Cadê? Cadê a estrelinha? Está em cima dele. Cadê a estrelinha? Claudinho Paraná, juntamente com a Laísa Brisco Liliari, aqui do Lindo. Nota 10, centro esportivo Moreirão de Mundo Novo. Mais uma rodada do Tone Sul. De vôlei masculino e feminino.